Olá pessoal, olha aí ao vivo pra você aqui da Cropoli, em Atena, aqui estamos em frente aqui do Paternon, esse local era um edifício, um templo dedicado a Deus Atena, Deus da sabedoria aqui dos apienses, apienses porque adoravam essa deusa. Este templo, é um templo da Cropoli, rodava em várias áreas e atrás das culturas, um espaço retacular com paredes. O templo era de troncos de madeira de surpresas, coberto com placas de mármore no formato de telhas, mas de mármore. E no centro do templo, uma estátua da Deus Atena, de onso, de marfim e de ouro, vou mostrar depois. Este templo tem algumas particularidades arquitetóricas, porque os arquitetos aqui, que tem no Icalí, que é que dá-se a impressão que foi um templo criado pela natureza e não pelos humanos, pelos humanos. Por exemplo, o fundamento faz um arco assim, e neste lado também assim, para se forçar esta ideia, esta impressão e para resolver, por motivos técnicos também, para resolver o problema da água da chuva. E se vamos pro lugar...